O pessoal sempre está me perguntando, será que o arrendamento de terra compensa para o proprietário da terra ou para quem está arrendando? Eu tenho clientes que seguiu esse passo que eu estou falando, passo a passo, e conseguiu já no primeiro ano estar produzindo 65 sacas de soja por hectare. E antes, nas outras áreas que ele plantava, nos primeiros anos ele produzia 45, 50 no máximo. A maioria dos proprietários que eu vejo, quando uma pessoa procura a área para arrendar, eles só pensam em quanto saco por hectare vai me pagar. O proprietário tem que entrar em bom senso, enxergar e ter essa visão aí, que ele tem outras coisas para exigir, a não ser a renda logo nos primeiros anos. Entender passo a passo o que realmente ocorre nesse processo, tanto do lado do proprietário, quanto do lado de quem está arrendando a área para plantar. Olá, meu amigo! Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu vou tratar de um assunto importante, muito polêmico, o pessoal sempre está me perguntando. Será que o arrendamento de terra compensa para o proprietário da terra ou para quem está arrendando? Essa é a questão que nós vamos estar discutindo nesse vídeo hoje. Então eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas que várias pessoas, vários produtores rurais têm a me solucionar. Para você estar discutindo esse assunto, você vai ter de fazer com que ele seja bem amplo, entender passo a passo o que realmente concorre nesse processo, tanto do lado do proprietário, quanto do lado de quem está arrendando a área para plantar. Para isso dar certo, ele tem que se beneficiar os dois lados, tanto o proprietário quanto o arrendatário. Um detalhe importante, eu já tive vários clientes que me solucionaram, já vêm fazer perguntas, já fui visitar proprietários que realmente estavam satisfeitos com a renda que fez, que arrendou as suas áreas. Eu já visitei proprietários que estavam totalmente satisfeitos, já tenho clientes que arrendam a várias áreas e ficam totalmente satisfeitos. Ou por quê? Isso aí, principalmente quando eu oriento como é para fazer, sempre dá certo. Então, pessoal, o detalhe importante, primeiro, o ano passado mesmo, eu acompanhei um proprietário que estava com extrema dificuldade em estar arrumando as suas áreas de terra. Então, ele mexia mais com gado, e se não tiver grandes investimentos, o volume de dinheiro arrecadado anual é pequeno. Geralmente, o pecuarista tem dificuldade em estar arrumando as suas propriedades, porque hoje, para você estar arrumando uma área de pastagem, o custo é alto. Então, para um pecuarista, se ele não tiver um alto investimento na pecuária, ele não consegue até arrumar a sua propriedade de acordo com a necessidade de correção de solo, de melhorar as suas pastagens. Então, para esse tipo de proprietário, ele tem de buscar realmente alguém, um parceiro. Um parceiro, ou seja, aquela pessoa que a renda dele planta, não tem nada de anos, e depois entrega sua área completamente corrigida. O proprietário está conseguindo aí até uma pastagem de qualidade. Isso aí é importante, isso é a espécie de uma parceria. Se o proprietário enxergar que o arrendatário é um parceiro comercial nele, os dois lados vai nascer. Se você não enxergar isso, dificilmente vai nascer. O que eu tenho para te dizer? Primeiro, você como proprietário, você tem por mente o seguinte, eu quero arrendar uma determinada área para plantar. Para quem está arrendando, ele só vai conseguir ter uma lucratividade a partir do quarto ano. Os três primeiros anos, para quem está arrendando a área, simplesmente vai cobrir o custo de estar corrigindo o solo. Por que eu estou falando isso para vocês? Dependendo do tipo que o solo se encontra, hoje ele tem um custo em torno de 8 a 10 mil reais por hectare para você estar conseguindo colocar ele no ponto do plantio do primeiro ano. E um detalhe importante, para você que é arrendatário, você tem que pegar e procurar arrendar a área para você plantar no mês de abril. Você não pode deixar passar do mês 4. Por quê? Porque senão você não vai conseguir preparar esse solo para você estar fazendo o plantio no mês de outubro. Então, se você pegar e arrendar no mês 4, dá tempo de você pegar e fazer uma análise de solo, você pegar e estar fazendo a correção de acordo com a análise. Isso aí é um trabalho correto que tem que ser feito. Você está contendo erosão, organizando ali, fazer as curvas de nível, conter erosão, nivelar esse solo o máximo possível, facilitar em termos de colheita, porque se você não conseguir nivelar ele, dificilmente você vai ter condições de colocar uma máquina adequada para você estar colhendo. Então, pessoal, você que é arrendatário, você tem que procurar arrendar a área de plantio no máximo no mês 4 até o mês 5 e começar a trabalhar nela. Porque uma correção de solo bem feita, ela vai levar no mínimo 120 dias. Com menos de 120 dias, você não consegue, colocando aí um solo adequado para você estar plantando. Por que eu falo isso? Eu tenho clientes que seguiu esse passo que eu estou falando, passo a passo, em termos de arrendar área, e conseguiu já no primeiro ano, estar produzindo 65 sacas de soja por hectare. E antes, nas outras áreas que ele plantava, nos primeiros anos ele produzia 45, 50 no máximo. Então, só de ele ter antecipado os meses de preparo desse solo, ele conseguiu aí estar melhorando a performance, tá? E conseguiu aumentar aí de 15 até 20 sacas de soja a mais por hectare. Ali, pessoal, estou até aqui próximo aqui para mostrar para vocês. Aqui tem uma área aqui, que isso aqui é um procedimento para quem está arrendando. É totalmente errado, porque esse solo aqui, que é um solo que vai ser de primeiro ano, que é pastagem, área de pastagem, ele não vai ter condições de estar pegando, de estar corrigindo esse solo para efetuar o plantio agora. Então, isso aqui, na realidade, para o arrendatário, é horrível, tá? Porque nesse primeiro ano aqui, ele não consegue ter uma boa produtividade, tá ok? Então, isso aqui não devo fazer. Isso aqui deveria estar fazendo esse processo aqui no mês 4, final de abril, até o mês de maio, tá? E fazer, para fazer toda a correção desse solo e deixar preparado para plantar agora, por exemplo, tá? Então, isso aqui, na realidade, para quem está arrendando, não é vontade, tá? É vontade você pegar e deixar aí parado quando fosse no mês 4, mês 5, preparava aí para plantar no mês de outubro do ano que vem. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer agora para vocês nesse momento é o seguinte, arrendar a propriedade é muito bom para quem arrenda, para o arrendatário. Porque se ele não tiver condições em tocar a sua propriedade, em melhorar as suas condições de solo, é melhor ele procurar o parceiro aí e arrendar para ele, que ele vai ter condições aí de fazer um investimento e melhorar a sua qualidade de solo, tá? Que hoje, o que faz você ter lucro na propriedade é você ter um solo corrigido, com boa performance e que seja totalmente produtivo. Para isso ocorrer, você tem que ter um determinado investimento. Então, se você não puder investir, é melhor você pegar e procurar alguém que tenha essa disponibilidade para fazer esse investimento. É algo importante, tanto para o proprietário, quanto para o arrendatário. Isso feito corretamente, o que o proprietário tem que ter em mente é que os primeiros três anos, os primeiros três anos de arrendamento, é simplesmente ter que considerar como um investimento que estiver fazendo no solo. Ele não pode querer ganhar nos três primeiros anos, porque se ele querer ganhar lucro nos três primeiros anos, dificilmente vai arrumar quem arrenda a propriedade dele. E se arrumar também, não vai corrigir o solo de acordo. Porque não adianta nada ele querer a renda alta nos primeiros três anos que a pessoa não vai fazer o investimento no solo. E com isso, ele vai ter prejuízo a longo prazo, porque quando o arrendatário devolver, aquele solo automaticamente já está pobre e já tem que fazer correção novamente. Então, você tem que ter em mente, eu estou arrendando a minha propriedade, que eu tenho de exigir de quem está me arrendando uma boa correção de solo e acompanhar. Então, você como proprietário, deva pegar, pedir análise de solo, fazer acompanhamento daquilo que a análise de solo pediu, ver se o arrendatário está colocando aquilo que pediu, acompanhar passo a passo, isso é muito importante, colocar no contrato, você tem que pegar e corrigir o solo, você tem que pegar, fazer a contenção de erosão, você tem que fazer curva de nível, você tem que fazer o nivelamento do solo, ou seja, fazer um bom trabalho de qualidade na recuperação desse solo. Isso que o proprietário tem de exigir, que a maioria dos proprietários que eu vejo, quando uma pessoa procura área para arrendar, ele só pensa em quanta saco por hectare vai me pagar, ele só pensa nisso. Ou seja, ele não lembra que ele tem de exigir qualidade em performance e melhoramento do solo, ele não tem que se preocupar, porque essa questão financeira para ele vai entrar a partir dos três primeiros anos, lá no quarto ano em diante, que aí ele vai ter retorno. E além do mais, quando a pessoa entregar para ele a área, a área vai estar totalmente corrigida, e a área vai estar com a contenção de erosão feita, a área vai estar com uma boa performance, certo? Isso que é o mais importante para o proprietário, aquilo que ele não dava conta de fazer, porque o custo hoje, de preparo de uma área nova, de primeiro ano, às vezes ela chega até 10 mil reais por hectare, já no primeiro ano. Quem está arrendando, tem que pegar e desembolsar esse capital, no mínimo, seis meses antes do prantil, cinco meses antes do prantil. Ele tem que começar a trabalhar na área no mês quatro, no mês cinco, poder plantar no mês de novembro, mês de outubro, para ele ter colheita no mês dois, no mês três. Ou seja, o investimento dele é um ano antes praticamente, por isso que é muito difícil para quem está arrendando a propriedade, começar a pagar a renda do início. A propriedade tem que entrar em bom senso, enxergar e ter essa visão aí, que ele tem outras coisas para exigir, a não ser a renda logo nos primeiros anos. Ok? Então, pessoal, eu estava mostrando para vocês aqui uma área que realmente está totalmente degradada, que vai ter que fazer uma recuperação integral dessa área. que se não fizer uma boa calagem, uma boa recuperação desse solo, você não tem condições de ter um bom resultado aí no prantil do primeiro ano. Por isso que é muito importante o proprietário estar considerando a dificuldade que vai ter da correção do solo nos três primeiros anos, para quem está arrendando, em relação ao lucro que ele vai ter. Então, o lucro que o proprietário tem é nada mais nos três primeiros anos, é ter seu solo corrigido, contendo todas as erosões, e ele está preparado para um futuro melhor, ele se tornar cada vez mais produtivo. Porque hoje não adianta nada você ter uma grande propriedade e ela não te trazer lucratividade. Às vezes ela não te traz lucratividade, porque realmente você não está sabendo conduzir aí, fazer a recuperação do solo, a estar fazendo aí principalmente uma manutenção, que é o mais importante também, fazer uma manutenção. Se você não estiver fazendo isso de acordo, dificilmente esse solo vai te trazer retorno. Agora um detalhe importante, pessoal, tudo tem um ponto de equilíbrio, tanto para o proprietário, quanto para o arrendatário. Hoje, para a pessoa pegar e arrendar uma determinada propriedade, ele tem de arrendar no mínimo seis anos, porque o ponto de equilíbrio é os três primeiros anos, é o ponto de equilíbrio. Para quem está arrendando, nos três primeiros anos, ele não está ganhando nada praticamente. Então, tem que ser no mínimo seis anos. Se você vai arrendar uma determinada propriedade, você tem que fazer o contrato no mínimo seis anos. Para o proprietário, ele tem de exigir qualidade de recuperação do solo nesse contrato. Esse é o detalhe que vem batendo muito para os proprietários que estão arrendando. E para quem está arrendando também, eu faço também a defesa deles, porque os três primeiros anos, eles vão estar cumprindo simplesmente o custo e gasto em termos de arrumar e ter qualidade no solo para produzir futuramente. Então, o contrato mínimo que deve ser feito tem que ser no mínimo de seis anos para ficar no ponto de equilíbrio. Aí depois, se for dando certo, aí pode ir reformando, aí vai reformando, aí é de agudo, aí é do bom senso dos dois. É importante porque se você, por exemplo, tem a propriedade e não tem o capital para melhorar a qualidade da sua propriedade, não tem nada melhor que você procurar um parceiro. Isso aí é muito importante, o parceiro. Às vezes o parceiro tem o capital, mas o capital não dá para ele comprar uma propriedade, então é melhor ele pegar e arrendar. Por que não entrar no bom senso e trabalhar os dois juntos? Quem tem o capital e quem tem a propriedade? Aí entra o termo do arrendatário. Por isso que é importantíssimo ter a união dos dois. Sempre vai dar certo. Então, eu conheço várias pessoas que só vivem plantando em áreas que eles arrendam e eu conheço vários proprietários que não interessam plantar. Eles preferem arrendar porque eu sou, por exemplo, proprietário em uma determinada área e eu não tenho conhecimento suficiente para plantar soja. Por que eu vou plantar soja? Então, o risco de não dar certo é muito grande. Eu não tenho condições de plantar HF. Eu não conheço nada de HF. Por que eu vou plantar HF no meu pivô? Eu instalei um pivô lá e eu simplesmente vou começar a plantar HF nele? Batata, cebola, cenoura? Não. Porque eu não tenho conhecimento suficiente para conduzir esse tipo de cultura. A minha profissão é na pecuária, a minha profissão é gado. Então, eu não tenho conhecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar quem me arrenda, que essa pessoa que me arrenda tem condições de estar conduzindo aquela cultura. Por isso que é de extrema importância ter o arrendatário. O arrendatário traz benefício para os dois lados, tá? Então, a melhor coisa que você tem de fazer é buscar parceiro. Não queira fazer aquilo que você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento de querer fazer, você vai gerar prejuízo e dívida. Já tive conhecimento, principalmente, de produtores rurais, que era pecuarista, começou a plantar soja e simplesmente quebrou e quer vender até a propriedade. Por quê? Ele não tinha habilidade para lidar com a cultura. Quando você não tem habilidade para lidar com determinada cultura, você não consegue produzir, você vai ter uma baixa produtividade e a sua margem de lucro vai ser pequena, vai indo e você não consegue ficar no mercado. Então, se você não tem conhecimento, é melhor você pegar, arrendar a sua propriedade para quem tem conhecimento. Além do mais, você vai estar melhorando a performance do seu solo, aquela pessoa vai cuidar, porque o interesse dele também é produzir. A única coisa que você tem que fazer é fazer o acompanhamento em termos de conservação de solo. A questão de exigir análise todo ano, se precisa fazer correção, está acompanhando. Isso aí é coisa que o proprietário tem que fazer. Eu arrendei uma determinada área, então o que tem que fazer? Tem que exigir de quem eu arrendei para fazer a análise e me apresentar a análise. Se eu ver que tem que fazer alguma correção, eu exigir que ele faça a correção, que aí vai trazer benefício para os dois. Ele vai produzir mais, ele vai produzir mais, vai ter mais lucro e eu também vou ser beneficiado que eu vou ficar com o meu solo corrigido. Aí quando ele for me entregar, eu vou receber aquele solo totalmente corrigido. Isso aí é importante para os dois lados, tanto para quem está arrendando quanto para o proprietário. E tem muita gente que pensa que ah, eu vou arrendar uma área e vou simplesmente lá no primeiro ano eu faço análise de solo, faço correção, contém erosão, faço tudo e planta lá seis anos e não faz mais nada. Seis, sete anos não faz mais nada. Vai lá entregar a terra para o proprietário. Isso aí também não é correto. Além dele não ganhar dinheiro, ele não fez o processo de conservação do solo durante os seis, sete anos que ele plantou lá. Com isso, a margem de lucro dele foi menor e para o proprietário também não foi bom. Porque o proprietário quando ele recebeu esse solo já recebeu ele precisando de fazer ali determinadas correções. Depois de seis, sete anos ali provavelmente vai exigir alguma correção. Três, quatro anos já está exigindo correção novamente. Porque você tem várias deficiências que esse solo pode vir dependendo da região. Por isso que o acompanhamento anual no mínimo uma vez por ano ser feito aí com análise de solo e trabalhar em cima dessa análise de solo para estar fazendo aí todo o processo de conservação desse solo. O sistema de arrendamento é algo importante. Ele veio para melhorar a performance tanto para o proprietário quanto para aquela pessoa que tem o capital e não tem a propriedade. Desde que seja encontrado o ponto de equilíbrio correto que vai trazer benefício para os dois lados. Então pessoal o que eu tenho a te dizer a respeito do sistema de arrendamento é isso. Alguma dúvida você deixa seus comentários que eu estou aí para a gente estar discutindo o assunto que é de extrema importância. É algo que eu quero que cresça cada vez mais no Brasil é o sistema de arrendamento. Eu enxergo o sistema de arrendamento como uma parceria comercial. Por exemplo é igual eu falei para vocês se eu tenho a propriedade mas não tenho condições de estar conduzindo determinada cultura eu não tenho conhecimento suficiente é melhor eu buscar um parceiro que é o caso aí o arrendatário que esse parceiro vai me ajudar esse parceiro vai ajudar eu manter qualidade no solo ele vai ajudar a trazer lucro para mim no futuro de extrema importância. Aquele parceiro às vezes ele tem um capital para fazer investimento mas não tem a propriedade eu devo buscar alguém que seja a propriedade de uma determinada área essa pessoa vai arrendar para ele vai arrendar ele vai conseguir a produzir vai conseguir ter lucro o proprietário também é de extrema importância por isso que eu acredito na parceria e sempre continuo acreditando conheço vários proprietários super satisfeitos que arrendam suas propriedades para plantar e conheço vários arrendatários super satisfeitos porque eles procuram aumentar cada vez mais o capital deles e procurar arrendar mais áreas para plantio então é algo que realmente funciona desde que seja bem feito traz benefício tanto para o proprietário quanto para o arrendatário você gostou desse vídeo você passa para seus amigos faça seus comentários que estamos aí juntos para somar e eu quero trazer cada vez mais conteúdo para vocês pode deixar seus comentários que eu procuro estar respondendo as perguntas e melhorando cada vez mais os conteúdos ok? obrigado oi 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 oi